Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show hoje para mais uma dica rápida e legal aqui, então vamos direto ao assunto, vou falar para vocês hoje aqui do módulo MR ou PLD como conhecido na língua coloquial aí do AXO Mercedes-Benz, ok? Então esse aqui por exemplo hoje eu vou falar para você de uma peça que queima aqui dentro do cilindro, do módulo chamado MOSFET que esse vai afetar aí no funcionamento aí dos cilindros, tá? Então vamos para o vídeo aí, acompanha o nosso vídeo aí e veja como é que fica aí. Ok então, e esse por sua vez, como já está quebrado aqui o conector dos 55 vias, já vai ser aberto esse módulo, então esse por sua vez aqui, a gente já vai estar trocando aqui esse conector, né? Aproveitar a desmontagem aí, troca o conector aí 55 vias, aqui também já está quebrado de 16 vias, tá? Então a gente já faz uma manutenção aí geral, dois conectores mais o MOSFET aqui, tem jeito sim, tá? Módulo PLD do Mercedes-Benz é um módulo bom para se trabalhar, ele na maioria das vezes dá conserto sim, tá? É um módulo muito fácil de trabalhar, o módulo MR aqui do AXO, ok? Então vamos para a desmontagem aí e vamos ver o procedimento aqui, o conserto do MOSFET do MR. Olá pessoal, então você que não é inscrito aí no canal, está chegando aí no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo aí com os amigos e vamos dando prosseguimento por aqui. Então pessoal, só para um entendimento melhor aqui, tá? Eu estou com a placa aqui na bancada, no momento aqui da reposição de componentes, fazendo o conserto. Veja bem, eu tenho aqui o microscópio eletrônico, né? E esse por sua vez, ele vai captar aqui os componentes, principalmente na parte aqui de fazer a soldagem com o estânio, né? Então ele já capta aqui e já acompanha aqui na tela, né? Já acompanha aqui na tela, tudo bonitinho, veja o tamanho que fica os componentes aqui para fazer a manutenção com esse microscópio eletrônico. Então é dessa forma aqui que faz a substituição e conserto aí na placa de módulos, ok? É isso aí pessoal, então pensou em conserto de módulo? Aqui ó, está o endereço, está o telefone, está o contato, tá? Uma network power, tudo direitinho aí, ação de arnaio do campo. Toda a reparação e toda a linha de módulos de todos os modelos de veículos aí, tá? Então ele está fazendo essa placa aqui do MR ou PLD como conhecido também aí no mercado e eu estou fazendo esse vídeo aqui juntamente com ele aqui para mostrar para vocês aí que essas placas do Mercedes aí tem conserto, tá? para a maioria dos defeitos e faz uma melhor economia aí, tá certo? Então veja bem, esse aqui como ele deu problema aí nos cilindros, começou a falhar esse cilindro. Ele tem uma peça aqui interna chamada MOSFET, onde eu vou te mostrar aqui que é essa peça aqui interna, essa peça aqui ó, geralmente essa pecinha aqui ela queima que trabalha em conjunto com essa daqui que faz a parte eletrônica aqui do módulo é uma que faz primeiro, segundo, terceiro cilindro e a outra que faz aqui ter quarto, quinto e sexto cilindro nesse tipo de falha, deu partida no veículo, o veículo está falhando aí, cilindro ele corta geralmente uma sequência de três, primeiro, segundo, terceiro ou quarto, quinto e sexto, então refere-se a esse componente aqui chamado MOSFET e aonde ele vai, tá aqui ó, essa peça aqui está pegando no microscópio aqui ó, tá vendo? tem essa numeração aqui original né, 40N06 e vai fazer a substituição geralmente de uma delas aí ou das duas dependendo do defeito geralmente uma dá problema aí, a outra também já seria uma hora de estar fazendo a substituição com a substituição das duas para não vire a dar problema novamente e só para um melhor conhecimento aí, veja bem ó, estou com o MOSFET aqui ó, em cima da bancada eu estou com a chave fenda, olha o tamanho do componente e hoje no mundo eletrônico aí justamente é os componentes né, que estão faltando aí no mercado para fazer conserto aí, reposição em módulos né, tem aí no canal defeito de módulos aí, por exemplo, como FR tem conserto? Sim, hoje já tem conserto também porém, o que ocorre? Esses componentes que vai ser um pouco diferente lá no outro módulo não tem por enquanto no mercado, a dificuldade aí no mercado está grande de componentes eletrônicos né é dessa forma aí, então está aqui o MOSFET, uma micro peça né, mas de uma utilidade aí precisa e que fica aos conforme aí após a substituição é isso mesmo, sacada de hoje, cilindros falhando de feito interno aqui no MR, peça interna chamada MOSFET, para esse tipo de problema faz a substituição aí da mesma e fica show de bola aí, para quem acompanha nosso canal aí seja bem-vindo, quem está chegando por aí também, deixa seu joinha por aí já tá se inscreve também no canal, para mais dicas legal aqui então já ficou aqui o contato né, já ficou aqui o contato, precisou de conserto de módulo é só ligar aqui mané, truque power, são bem na hora do campo, está aí o telefone, está aí o endereço fica desse jeito e a substituição do MOSFET para esse tipo de defeito aqui no módulo MR, cilindros falhando ok pessoal, até a próxima aí, agradeço a todos pelas visualizações e vamos para o próximo